O que é o Conte? Pai! Pai! Vamos lá! Pradienta, fica normal a todo mundo. Pradienta, fica curta, pra mim não dá espaço. Pradienta, pode curtar, não dá espaço, não. Percepta jogada. São Paulo, confia mais rápido. Perfeitamente, vai de lado. É, Beto, é, é. Só na bola e aproxima do Flavinei, tá? Ei, coloca o jão, gente. Coloca o jão aí, dá a bola. Ei, ei, ei. Ei, ei. Boa, Zé. Boa, Zé. Boa, Zé, tarou. Bora, pega a bola. Aí não pode bater nem na lata e nem em algum objeto de pé. Vai, professor. Boa, Zé, taroula. Luiz, Luiz, tá feliz aí. Elmi, vai precisar de atendimento, Elmi? Luiz, vamos, Luiz. Luiz, Luiz. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz, Luiz, Luiz. Aplausos Gol do Paracatu Paracatu vira o jogo aqui no estádio Paulo Brochado Sobre o FZ Enzo Garoto Enzo Tireza aqui do Paracatu Virando o jogo aqui no Paulo Brochado Paracatu 2 CFZ 1 Sádica da Esporte exclusivo